Olá, meu nome é Clarissa Sena, sou arquiteta e urbanista em minha estranda da FRJ e vou apresentar meu artigo, cujo título é Conservação Preventiva, Estudo de Caso do Museu Internacional de Arte Naife do Brasil, conhecido como MIAM. O objetivo geral do trabalho é realizar uma análise acerca da relevância e da importância de um plano de conservação preventiva, visando a salvaguarda de edificações de valor patrimonial e utilizando como estudo de caso essa edificação que foi sede do referido museu, localizado no bairro de Cosme Velho, no Rio de Janeiro. Segundo a Fundação Casa de Rui Barbosa, a conservação preventiva pode ser definida como um conjunto de ações com o intuito de mitigar as forças responsáveis pela deterioração e pela perda de significância dos bens culturais. Sendo assim, a formulação de um plano de conservação é a concepção, coordenação e a execução de um conjunto de estratégias sistemáticas organizadas no tempo e espaço, desenvolvidas por uma equipe interdisciplinar com consenso da comunidade, a fim de preservar, resguardar e difundir a memória coletiva no presente e projetá-la para o futuro, reforçando essa identidade cultural e elevando também a qualidade de vida dos usuários da edificação. Nesse artigo, eu fiz o ensaio da construção de um plano de conservação preventiva para o Mian, trabalhando com a aplicação da teoria de duas doutoras principais, a IACI, a Arafroner e a Grisada Kupel, que tratam respectivamente de um roteiro de avaliação e diagnóstico e de um manual de conservação preventiva. O roteiro proposto por Froner é composto por quatro fases, sendo as três primeiras relativas à coleta de informações sobre edificação, criação de estratégias, dentre outros aspectos. E, através de visitas e análises no local, em documentos históricos e na legislação, eu cheguei à conclusão de que a necessidade de preservação do meu estudo de casos está relacionada aos valores histórico, estético, utilitário e ao valor cultural reconhecido pela população local. Foi observado também que a edificação, fechada há quase cinco anos, encontra-se em estado de degradação causado, em maior parte, pela ação das intempéries e pela falta de conservação advinda dessa ausência do uso, sendo destaque dos elementos externos, com atenção especial para as esquadrias. Questões, na verdade, facilmente resolvidas, com uma rotina de manutenção adequada e bem elaborada e também pelo tratamento e impermeabilização desses elementos. Na fase quatro, é sugerido um relatório de diagnóstico relacionando a análise do bem às estratégias propostas. E, como exemplo de aplicação para esse artigo, foram escolhidas somente as esquadrias por serem os elementos mais degradados. E, como na seção de dados e análises constatou-se que os principais danos são as ferragens faltantes e danificadas de vírus quebrados, madeira degradada pelo efeito de cupins e das intempéries, dentre outros aspectos, como estratégias com o intuito de preservar a edificação enquanto patrimônio, foram sugeridas medidas que prezem pela edificação em sua materialidade e valor atribuído, respeitando os critérios de autenticidade, qualificação e optando-se pela mínima intervenção. Para as ferragens, foi proposta a substituição das mesmas por novas peças similares e comerciais, de forma a devolver a funcionalidade das esquadrias e a caracterizar a intervenção por meio de elementos possíveis de ser identificados como novos à curta distância e imperceptíveis de longe, resguardando assim a unidade potencial do bem. Para as patologias das peças de madeira, as diretrizes seguem de forma sintética a limpeza geral, imunização, consolidação e pintura com impermeabilização. E, como foi observada uma mudança recente na coloração das esquadrias da fachada frontal e na varanda, foi proposta a volta à cor encontrada nas outras esquadrias para uma melhor harmonia do edifício e o reconhecimento da obra de arte como tal foi documentada e assimilada pela população. Para os vidros quebrados, foi proposta a substituição por novos vidros laminados com proteção de raios ultravioletas. O intuito das intervenções nas esquadrias, de fato, foi manter uma linguagem única entre as fachadas, promovendo e agregando valor no que diz respeito ao conforto térmico também. E, segundo o Manual de Conservação Preventiva, com base nos danos e causas observados, deve-se verificar todo o terreno, as árvores existentes, cuidadosamente a cada seis meses, procurando por níveis de cupins e caso e conste, tratar e eliminá-los. É necessário também realizar um roteiro de limpeza da esquadria semanalmente e, a cada dois anos, repintar ou invernizá-las. Em resumo, o entendimento multidisciplinar da edificação de valor patrimonial é que traz essa bagagem para a formação de um diagnóstico real e o posterior desenvolvimento de medidas primordiais para a preservação desse bem. É de suma importância a formação de uma sociedade em que se preze pela real permanência dos aspectos da edificação, ao invés de deixá-la juir ou intervir somente como sejam necessárias ações mais invasivas. A conscientização contra a política de conservação preventiva é vital para salvar a guarda dos bens culturais e se torna providencial à medida em que o interesse é direcionado para o bem em seu contexto sociocultural, acima de qualquer outra razão. Olá a todos, meu nome é Renan Treft, eu sou arquiteto formado pela PUC Campinas, mestre e agora doutorando pela FAUSP, sou orientado pela professora doutora Maria Lúcia Bressan Pinheiro, que também é coautora desse artigo, que é um recorte da minha pesquisa desenvolvida no mestrado, onde eu estudei as igrejas neocoloniais, a construção das igrejas naturais no interior do Estado. Esse artigo especificadamente trata de duas igrejas, a Catedral Nossa Senhora das Dores de Limeira e a Igreja Matriz Santa Gertrudes de Cosmópolis, projeto do arquiteto Mário Penteado na década de 50. A Igreja Nossa Senhora das Dores de Limeira foi construída em 1926, a sua primeira capela virou freguesia em 1832 e se tornou vila em 1844. Ela passou por obras de melhoria e embelezamento ao longo de sua história, como a construção de uma nova matriz em 1870, uma nova fachada que não foi executada em autoria do Ramos de Azevedo em 1880 e uma ampliação de Augustinho Balmes Odiso em 1928. É um projeto do Aurélio Civat de 1870, a fachada não executada, projeto do Ramos de Azevedo e a ampliação executada somente na parte posterior do tempo do Augustinho Balmes Odiso. A Igreja Santa Gertrudes de Cosmópolis foi construída em 1904, projeto do arquiteto Ramos de Azevedo, nas terras do loteamento da usina Ester, onde hoje assenta-se a cidade de Cosmópolis. Ela sofreu algumas alterações em 1915 para ser elevada à paróquia e também passou por grande trajetória por pequenas obras de melhoria e embelezamento. Há uma capela Santa Gertrudes por dentro e externamente. Na década de 50, essas cidades resolvem reconstruir esses edifícios símbolo para sua localidade e eles vão empregar, então, o neocolonial nesse estilo. O importante pautar que, para a historiografia da arquitetura, até então, o neocolonial nesse período pode ser considerado tardio, porque aponta-se que, da década de 30 para frente, ele foi paulatinamente descontinuado, onde o ardeco, posteriormente o modernismo, tomou força. Ao contrário disso, essas igrejas revelam uma vitalidade desse estilo em questão. Então, a igreja Matriz de Limeira, ela continuou tentando se reformar, são dois projetos neogóticos do Mário Penteado que não foram executados e, por fim, na década de 50, o Mário Penteado faz esse novo projeto de demolição total e reconstrução da Matriz de Limeira em estilo neocolonial, Missões. A planta da igreja e sua fachada. A nova Matriz de Cosmópolis também é projeto do Mário Penteado, em 1949, e tal como a igreja de Limeira vai se arrastar ao longo dos anos para sua conclusão. É importante pautar que todas essas igrejas, elas não foram terminadas como deveria ser. Primeiro porque o período em que elas foram construídas já revelam problemáticas no campo da construção civil, uma mudança de paradigmas, de costumes, um abandono dessa arquitetura ornamentada que foi tornando ela custosa para a igreja, que enfrentava também problemas financeiros, dado o distanciamento da iniciativa pública e da iniciativa privada em financiar as obras da igreja. E, além de tudo, a igreja, nesse período, promulga o Conselho do Documento Vaticano II, num momento em que ela reestrutura todas as suas composições, a sua liturgia, e essas ações vão reverberar no espaço sagrado. Então, a igreja vai ter espaços locais, acabamentos inacabados, ociosos, que vão gerar na contemporaneidade uma série de problemas, porque eles serão objetos de reformas, refazimentos e completamentos com vistas a adequar esse templo, embelezá-lo em obras novas. O caso da matriz de Limeira, como ela era, ficou inacabada, o seu interior, aí ela começa a se inserir elementos que são do projeto, mas alguns repensados, o seu interior, e, por fim, o interior totalmente modificado do projeto original do Mário Penteado. A mesma coisa aconteceu com a cidade de Cosmópolis, que também inseriu o mobiliário, novas estruturas dentro da sua igreja inacabada da década de 50, o seu neocolonial da década de 50, que é importante de ser também preservado. Bom dia a todos, agradeço muito a organização do Congresso e me apresento, sou Evelyn Forquim Werneck Lima, sou professora titulada da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, e esse trabalho é em conjunto com o professor Leonardo Mesantier, professor adjunto da Universidade Federal Fluminense, e nossa apresentação sendo intitulada o Patrimônio Industrial da Área Portuária do Rio de Janeiro, uma proposta de conservação e reuso. Nós vamos começar falando um pouco dos objetivos e da metodologia. Interessa discutir nesta apresentação a conservação das estruturas industriais de grandes dimensões que estão desocupadas na área portuária do Rio de Janeiro e que constituem exemplares de valor cultural, não só pelo sistema construtivo e qualidade estética, mas também pela própria construção da significância cultural para a memória da cidade. Defende-se que os galpões portuários desativados podem vir a representar relevante papel na gestão da conservação do patrimônio industrial. A proposta de uso é que tais galpões sejam recuperados e ocupados por grupos artísticos que se formem nas adjacências e que sejam verdadeiramente apropriados pela população local. A partir da investigação de experiências bem-sucedidas no exterior e no Brasil, a pesquisa examina a proposta de ocupação dos antigos prédios industriais com base nas teorias de Henri Lefebvre e Michel de Sertor sobre o lugar praticado. Em um segundo momento, foi feita uma pesquisa sobre a disponibilidade de galpões desativados e a análise do estado de degradação. Finalmente, foram aplicados os conceitos de Beatriz Kuhl sobre a conservação e a reutilização do patrimônio industrial. No momento, estão sendo processados os dados socioantropológicos para averiguar grupos de artistas interessados na ocupação. Uma das fábricas que a gente analisou foi a Custard Factory, uma fábrica de pudins em Birmingham, que foi ocupada por artistas plásticos e artistas visuais. Foi uma proposta muito interessante. A segunda delas é o Armazém da Utopia, na área portuária, que foi ocupada pela companhia Ensaio Aberto, que tem um êxito total, inclusive na relação com a população, com os residentes da área. E a terceira experiência que nós estudamos foi a fábrica de chocolate de Bering, que também foi ocupada por artistas plásticos e segmentos da indústria literativa, que resistiram arduamente à expulsão e conseguiram permanecer no local. É um local completamente diferente de tudo quanto é museu e centro cultural da área. É bem interessante também lembrar que essa área tem uma questão de linearidade entre a parte mais antiga, a parte mais alta e histórica, e essa parte que está acinzentada, que são os aterros que foram paulatinamente sendo feitos e que culminaram na retificação da área das docas, com 18 balpões ao longo. Essa obra foi muito importante, feita no governo Pereira Passos, mas o corpo já tinha muita importância desde 1985, como apestam essas figuras, essa de 1925. Mas, infelizmente, o corpo foi deslocado para Itaguaí e, depois desse deslocamento, houve um processo de deterioração da área, como se pode notar nessa imagem aqui de 2016, antes da implementação do projeto Porto Maravilha. Vale lembrar que os galpões são maravilhosos, com estrutura metálica, telhas francesas, paredes aparentes, em tijolo aparente, que são realmente muito interessantes, essas fotos são do armazém da utopia. Mas o galpão mais antigo foi justamente o galpão das docas Pedro II, que foi projetado em 1875, quer dizer, foi inaugurado em 75, projeto do engenheiro negro André Rebouças e que ficava à beira-mar, mas que hoje se encontra nessa situação de linearidade entre a área nova e a área antiga. A pesquisa apontou para as seguintes estruturas industriais em desuso para proceder aos trabalhos de conservação dos imóveis e possíveis reaproveitamentos, sugerindo ampla consulta às populações locais para a ocupação do patrimônio industrial desativado por coletivos e grupos teatrais ou grupos de artistas visuais da região como forma de exercer a cidadania e evitar a exclusão social. Espera-se, ao final da pesquisa, gerar impactos positivos para a população local e para a cidade, com a reintegração dos galpões recuperados e ocupados. Muito obrigada. Bom dia a todos, meu nome é Fábio Macedo Falami, sou professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFBA e coordenador do Grupo Ating Cidades, que é o Grupo de Estudos Étnico-Raciais em Arquitetura e Urbanismo da FAUFBA. Nosso trabalho conversa sobre o patrimônio arquitetônico afro-brasileiro, sob o título de os processos de construção das arquiteturas dos terreiros de cada um da nação na Gouveia e isso remete ao aspecto primordial do reconhecimento e valorização do patrimônio arquitetônico produzido pelos negros no Brasil, que nós vemos chamando sistematicamente de arquiteturas afro-brasileiras, que tem um arco bastante amplo, desde as comunidades colombolas, arquiteturas de colombos, arquitetura de tempos legionais e matrizes africanas, arquitetura dos afrocheres de blocos afro, de chamaracatúes, congadas, risados, fogueiros e tantos outros espaços de territórios negros no Brasil. O Nago Vudum é uma nação específica do Recocapo baiano, ela surge a partir do terreiro Raiz de Airá em 1860 e é caracterizado pelo processo de imbricação dos povos nagozes e urubais, os chamados nagozes aqui no Brasil, oriundos da Nigéria, sobretudo da região de Oiô, com os dalmenianos do antigo império do Dalmé, atual Benin, que foram chamados aqui no Brasil de povo jeje. Então há uma interpenetração extremamente forte entre práticas culturais e religiosas de origem nagozes e jejes, ou seja, urubais e dalmenianos, na constituição dessa nação. E do ponto de vista, agregando num processo de agregação de práticas religiosas e culturais autoctônes, indígenas, do catolicismo popular, das práticas de vários grupos étnicos sociais, da constituição da sociedade brasileira no período colonial imperial. Então, e tem como elemento arquitetônico fundamental a presença de preservação das práticas urubanas e dalmenianas, dessa junção dos povos jejes com os nagozes. Há uma predominância na constituição arquitetônica, é um elemento que os caracteriza enquanto espaço arquitetônico. como elemento arquitetônico era sua arquitetura ser produzida e construída a partir das árvores sagradas, os chamados atissais, que é uma predominância no espaço arquitetônico da influência dalmeniana dos povos jejes, no qual as árvores sagradas são os elementos geratrizes dessas arquiteturas, desses tempos religiosos. O primeiro terreiro da nação na Gubudu, como falei anteriormente, o Raio de Heráxos de 1660, o anacleta urbano da natividade, que viveu no engenho da natividade, que salvou vários escravos, inimigos da família Tosta do engenho da natividade, que era um grande engenho do Recurpa Agubaiano, na década de 1660, de grande pandemia de cólera que abateu todo o Recurpa Agubaiano. Em função disso, o dono da fazenda retribuiu com a libertação, com a carta de euforia, e um terreno em que pudesse se construir em seu templo e cuidar da população dos enfermos, dos desvalidos de todo o Recurpa Agubaiano. A partir daí, diversos outros tempos religiosos surgiram e se desenvolveram a partir do Nabu Vundu, do Raio de Heráxos, tendo as nações mais importantes, preeminentes e principalmente singulares específicas do Recurpa Agubaiano. Do ponto de vista arquitetônico, todos eles possuem um elemento em comum. Todos eles surgiram e se desenvolveram a partir de árvores sagradas, que realizaram o assentamento dessas árvores, chamado Ad-Sars, que vem de origem Jege, que significa Atim, que é árvores de Sars, que são os vuduns, os elementos sagrados, de origem da maniana. E que, a partir dessa sacralização, do plantio dessas árvores sagradas, no momento da comunidade se reúne, faz os rituais propiciatórios, onde se cava um buraco, no solo chamado Jubó, e se coloca o Ad-Orixá, o núcleo da divindade, no qual é colocado os outros elementos simbólicos, enquanto a muda da árvore, e essa árvore cresce em todas as festividades, então o chamado Xirei dos Vuduns, dos Orixás e dos Inquices, acontece em volta a ver. E nesse movimento de Vuduquil, essas construções, é construído todos os elementos do templo. Os Quartos dos Santos, os Quartos dos Vuduns, dos Orixás e dos Inquices, o Barracão, a Cusinha Sagrada, no movimento de giro em volta das árvores sagradas, toda a arquitetura da árvore é construída, é organizada e desenvolvida. Então você vai ter no Raiz Jairá, uma grande cajazeira, com a cinta de baloaí, que foi o barraco do Barracão. Na realidade é uma grande construção que surge e se desenvolve a partir da árvore sagrada. Então as pessoas passam e pensam que plantaram árvore dentro da casa, mas o ingresso, se plantou a primeira árvore e a casa que se construiu o tempo que se desenvolveu em volta desse elemento sagrado e natural. E assim ocorre e acontece com todos os terreiros. Um dos elementos mais preeminentes é a Chaitailé, de Mãe Filhinha, que tem duas árvores sagradas, uma de obaluaí e outra do Cabruco Pichichi, que rompe o telhado do Barracão, mas na realidade o Barracão foi construído abraçando essas árvores sagradas e no qual todos os outros espaços da casa foram construídos a partir em volta da árvore sagrada, como elemento gerativo dessa arquitetura. Então nós temos no Nabogodun, em todos os terreiros dessa nação, a árvore sagrada batissá como elemento gerativo dessa arquitetura, a partir das festividades, a partir do xerês, a partir da dança lenta e cadenciada do chamado quebrado, que é uma das características do Nabogodun, constituindo espacialidade e arquitetura desses tempos. Daí a terminologia arquitetura de árvores e árvores arquitetônicas, que é um elemento no qual não há ruptura entre homem, natureza e arquitetura, mas sim uma continuidade entre natureza e homem e arquitetura, constituindo uma coisa só, compondo uma coisa só no espaço sagrado desses tempos religiosos de matriz africana. Meu nome é Maite Hernandes, eu sou formada em História da Arte e Mestre em Desenvolvimento Urbano pela Universidade Federal de Pernambuco. A presente pesquisa foi defendida ano passado dentro do Mestrado em Desenvolvimento Urbano da UFPE e constitui um estudo sobre a formação de uma concepção de restauração em Havana, Cuba, entre 1920 e 1950, focado nos trabalhos de restauração realizados por Evelio Ovantos e Félix Cavarroca. Essas obras constituíram uma referência notável por serem os primeiros trabalhos de restauração realizados em Cuba e promovendo a conservação dos edifícios coloniais da Praça de Armas no Sítio Histórico de Havana e a criação das primeiras leis e instituições patrimoniais cubanas. O estudo avaliou o contexto cultural em que ocorreram as intervenções, a formação, os referentes que os arquitetos tinham em matéria de restauro. Foi realizada também uma análise detalhada das obras de restauração para identificar os critérios e os preceitos utilizados por eles e, com base nisso, o objetivo geral da pesquisa foi basicamente identificar uma concepção de restauração entre 1920 e 1950 a partir dos trabalhos desses dois arquitetos. Como resultado dessa pesquisa, comprovou-se a importância dessas primeiras obras de restauração, como a partir delas aumentaram as demandas pela proteção dos monumentos e emergiram as primeiras instituições e as primeiras leis patrimoniais em Havana. Com elas ficaram evidentes as críticas e as contradições em relação aos preceitos de restauro utilizados em Cuba até então, o que favoreceu o amadurecimento do pensamento dos arquitetos e historiadores cubanos. Comprovou-se que os fundamentos e os preceitos de restauração foram consolidados com base na tradição, nos valores culturais da arquitetura colonial cubana e no resgate de parte de uma história nacional. Do ponto de vista metodológico, a pesquisa histórica transitou do geral particular e, na tentativa de construí-la a partir do objeto empírico, abordaram-se aspectos relacionados ao contexto americano e ao contexto de Havana. A pesquisa foi desenvolvida a partir de dois eixos temáticos. O primeiro eixo dedicou-se à construção do cenário conceitual e prático da restauração no continente americano e especificamente em Cuba e o segundo eixo concentrou-se no ambiente arquitetônico de Havana especificamente e promoveu a realização das obras de restauração, o que favoreceu a execução dessas obras. Foi realizada também uma intensa pesquisa bibliográfica sobre o pensamento latino-americano na busca pela identidade na arquitetura e foram realizadas também análises de algumas experiências de restauração em países como Estados Unidos, México e Argentina devido às referências verificadas que chegavam a Cuba através das publicações periódicas da época. Isso, complementado com entrevistas semi-estruturadas a importantes arquitetos, pesquisadores e historiadores cubanos como o arquiteto Oretel Cartillo, a pesquisadora Alicia Arcia Santana e o recém falecido historiador de Havana, Eusebio Leal e Pengle. Basicamente, trata-se de uma pesquisa que contribuiu a preencher lacunas na história da restauração patrimonial especificamente em Cuba, mas também na América Latina de forma geral, colocando a Cuba no mapa da restauração de monumentos no continente e expondo como a construção de uma concepção de restauração é um processo muito particular. Para Cuba, especialmente, a pesquisa permitiu entender como foi a construção dessa disciplina, como foi o processo coletivo, o processo contraditório, como o arcabouço teórico foi apropriado pelos arquitetos na época com erros, com acertos, elementos que, de alguma forma, hoje podem ajudar na formação dos novos historiadores e arquitetos restauradores cubanos. O artigo é intitulado Tradício pelo Nordeste, Conjunto Arquitetônico Ferroviário de Patos, Paraíba, os autores são Adalino Peregrino de Albuquerque, especialista em revitalização do patrimônio natural e construído, Mariana Peregrino, maestranda de conservação e restauro pela UFBA, e Raíza Gomes, especialista em gestão e prática de obras de conservação e restauro do patrimônio cultural. Esse estudo faz parte de uma pesquisa mais ampla desenvolvida com a finalidade de atender às medidas de regularização, mitigação e compensação relacionadas à instalação de empreendimento comercial, localizado no município de Patos, no estado da Paraíba. E o trabalho foi objeto de um termo de compromisso firmado no ano 2014 entre o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, UFAM, através da superintendência regional e a parte empresarial envolvida. No desenvolvimento do arquivo, foram avaliados fatores que levaram à decadência das ferrovias, especialmente no Nordeste, e à consequente degradação dos bens móveis e rodantes que formavam o acervo da empresa ferroviária. Aí elaboramos pesquisas sobre o desenvolvimento da rede ferroviária no Nordeste, com foco nos trechos de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará durante o período que corresponde ao final do século XIX e todo o século XX. No mapa, a gente percebe a limita paraíba em vermelho e também preenchido em vermelho o município de Patos. Esse processo auxiliou no entendimento do Conjunto Arquitetônico Ferroviário de Patos em específico o prédio da estação, único e melhor estado de conservação, que é o objeto de pesquisa que vai ser muito melhor trabalhado na leitura do artigo. Para identificar e avaliar o complexo da Ferrovia de Patos, foi necessária a fase de levantamento histórico, arquitetônico, topográfico, urbanístico e também o fotográfico do conjunto, sendo uma área de influência direta do empreendimento comercial citado anteriormente. Na imagem, a gente percebe o número 35, o complexo de Patos, e a sua proximidade com o empreendimento em vermelho. A criação da linha ferro, ela proporcionou grande evolução socioeconômica para Paraíba, encurtando esses distanciamentos regionais e favorecendo o intercâmbio entre as importantes praças de comércio local e interestadual, e desenvolvendo uma rede sólida de comércio com os Estados Unidos. E aí a gente vê pelas imagens, aqui a rede ferroaviária cearense em 1954, como a linha ferro percorria por tantas localidades até chegar em Patos, passando por outros estados também. O ramal de Campina Grande em 1958, que ele cortava todo o estado da Paraíba. Conforme o levantamento realizado no local e outros estudos de pesquisa oral e documental, constatamos a progressiva dagradação do conjunto ferroviário. Dentre a totalidade dos imóveis que fazem parte de sua implantação inicial, distribuídos entre as áreas administrativas, operacional e residencial, resistiram apenas em regular o estado de preservação do prédio da estação e o prédio de guarda-fios, que no mapa a gente pode ver pelo número 3 e 4. As demais edificações, por serem construções executadas sem maiores critérios técnicos, estão bastante comprometidas e atualmente alguns elementos foram incorporados em decorrência das ocupações que se estabeleceram na área por volta da década de 90, interferindo na leitura integral do complexo e na ambiência imediata. Com o auxílio dos relatos de moradores que vivenciaram o início da implantação da ferrovia, a gente percebe e realmente confirma a importância da estação ferroviária para a cidade. E a ausência dos limites físicos que definem a área de propriedade do domínio federal traz grande vulnerabilidade não só para o complexo. E aí a gente percebe essa necessidade de requalificação do complexo ferroviário no sentido de promover melhorias estruturais na área, sendo fundamental para a recuperação dos poucos edifícios que ainda resistem esse abandono. E essa iniciativa se justifica pelo valor histórico do conjunto edificado que constitui um marco na trajetória do transporte ferroviário no estado e uma página dispensável para se compreender esse processo de interligação econômica e social instituída em um momento histórico do país. Aqui a gente traz algumas imagens do prédio da estação ferroviária de Patos em construção, sua inauguração em 1944 e imagens mais atualizadas de como se encontra o complexo. E assim eu encerro a minha apresentação e agradeço bastante. Olá, meu nome é Natália Duran, eu sou arquiteta e organista formada pela FAUSP em 2015 e concluí agora o meu mestrado em julho de 2020 com a pesquisa João Mendes Civeiro, Intersecções entre Arquitetura e Cinografia com orientação da professora doutora Marta Bougé e com o auxílio da FAPESP da CAS. Antes de falar sobre a obra que eu tratei no artigo do Leon Park, eu queria falar um pouquinho sobre o arquiteto João Mendes Civeiro, que foi objeto de estudo no mestrado. João Mendes Civeiro é arquiteto português formado pela Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto em 1986 e sua produção se encontra centrada na região de Coimbra onde estabeleceu seu ateliê e trabalha como professor no Departamento de Arquitetura da Universidade de Coimbra. João Mendes Civeiro tem atuação relevante tanto no campo da arquitetura quanto da cenografia, áreas que ele mantém em paralelo desde o início da sua projetória profissional. Na sua produção arquitetônica, a reabilitação é significativa, representa cerca de 90% do trabalho do ateliê atualmente. E a pré-existência é determinante, enquanto matéria de projeto. Ele mesmo fiz a isso, como é importante a pré-existência no desenvolvimento dos projetos de reabilitação. O projeto do Centro de Artes Visuais é uma obra exemplar nesse sentido, que lida com o restauro a partir de intervenções pontuais e que trazem implícitas às premissas e estratégias da cenografia e que reconhecem o edifício para identificar. O Centro de Artes Visuais de Coimbra é um projeto de reabilitação do antigo Colégio das Artes do século XVI e as sucessivas modificações sofridas ao longo do tempo. Aqui, como aponta Daniel Tercio, crítico português de trance e artes performáticas, podemos reconhecer quatro subcados dessa transferência. As paredes pivotantes, que funcionam simultaneamente como divisórias e expositores. O piso de madeira, organizado em quarteladas, que são tampos de madeira que compõem o piso do palco teatral e que neste caso permite acesso às antigas celas do tribunal do Centro Fício. Ocupação que marca uma das camadas temporais desse edifício. A passarela metálica projetada na estrutura da cobertura que remete aos modos teatrais. E os elementos autônomos, considerados aqui como objetos independentes, que se inserem e articulam os espaços e que serão tratados mais à frente. Nessa perspectiva concedida pelo arquiteto, podemos identificar essas intervenções pontuais no antigo edifício. Ele insere elementos que são quase imobiliários e que reconfiguram os espaços para o novo uso. Aqui o piso em quarteladas, que permite o acesso ao subsolo. A caixa dos laboratórios, que abre com as suas técnicas necessárias. As estandes que separam as áreas administrativas e a biblioteca. O lanterninho para iluminação da área da escada da parte do térreo e as paredes pivotantes no térreo. Nessa planta do térreo fica mais evidente esses painéis pivotantes com dimensões arquitetônicas que rotacionam, podendo se configurar em dois longos corredores, em salas menores e na variação entre essas composições. Os trechos do piso que dão acesso ao subsolo e a escada do primeiro pavimento, que é basada para a passagem da luz. Na planta do primeiro pavimento estão a caixa dos laboratórios, onde ficam também os sanitários, as áreas de reserva técnica e ambientes que necessitam de condições de temperatura e umidade determinadas. As estandes, que separam as áreas administrativas, a biblioteca e um pequeno auditório, que não tocam o edifício criando prestas e o lanterninho. O lanterninho do primeiro pavimento merece atenção, pois parte de dois pré-existentes encontrados durante a obra. Esse lanterninho já existia no projeto, nessa mesma posição. Mas quando eles optaram por retirar o fogo que existia, aqui para deixar a estrutura do telhado à mostra, eles descobriram dois lanterninhos pré-existentes que estavam cobertos de poeira e por isso não dava para perceber exatamente o que era. Então eles redesenham um lanterninho com o formato e a geometria baseado nesses dois encontrados. Dessa forma, podemos perceber que este projeto realiza a reconversão por meio de novos aparatos que são próximos à ideia de mobiliário e à escala deles. Aparentemente removíveis, esses novos objetos se destacam da pré-existência, encatizando o contraste entre o novo e o antigo. Princípios como o da reversibilidade e da distribuibilidade permeiam o raciocínio desse projeto. A intervenção aqui ocorre a partir da inserção. Raciocínios e estratégias muito utilizadas por João Lentes Ribeiro em outros projetos de reabilitação. Eu agradeço muito a participação desse encontro e espero que minha pesquisa contribua de alguma forma. Obrigada. Olá a todas e todos, meu nome é Aline Cristina Fortunato Cruvinel e o artigo em questão intitulado Modos de Significar o Patrimônio Ameaça à Permanência Operária no Rio de Janeiro de 1970 a 1990 é um resultado parcial da minha dissertação de mestrado intitulada Patrimônio e Classe Trabalhadora entre o Patrimônio e a Memória Operária no bairro de Bangu. Então o artigo faz parte de um conjunto mais abrangente de pesquisa. Então os pontos de partida dessa pesquisa tem como base o espaço urbano e também questões do patrimônio industrial que são basicamente a percepção de uma leitura material monumental e desenvolvimentista da industrialização com a apropriação romantizada dos elementos industriais para o projeto arquitetônico. A partir dessas problemáticas identificadas inicialmente o artigo e a pesquisa como um todo traz questões como qual o lugar do operário e da classe trabalhadora no geral no campo do patrimônio cultural e das políticas de preservação quais histórias o espaço urbano pode contar a partir da experiência dos trabalhadores tendo como referência a cidade do Rio de Janeiro. Então o artigo faz parte da segunda parte dessa pesquisa que seria a parte que se dedica mais às questões históricas tendo como base referências como arquivos históricos e pesquisas acadêmicas nas universidades do Rio de Janeiro. É uma pesquisa marxista, tem como base o materialismo histórico e trabalha conceitos como categoria e classe social segundo o materialismo. Então o artigo ele se inicia, ele tem como base alguns números em relação ao patrimônio industrial carioca como por exemplo a percepção de que esse patrimônio industrial dentro do patrimônio cultural como um todo carioca esse patrimônio industrial ele é pouco representativo ele representa 4,68% do patrimônio carioca como um todo um levantamento feito ao longo da pesquisa outra percepção também seria a identificação de que esse patrimônio industrial que mesmo assim não necessariamente é um patrimônio relativo à classe trabalhadora ele se concentra nas regiões centrais do Rio de Janeiro o que é um tanto contraditório considerando que historicamente as zonas industriais determinadas pelo planejamento urbano estão nas regiões mais periféricas então seriam lacunas que a pesquisa identificou então com base em pesquisas já existentes sobre memória operária e com base em arquivos históricos da cidade o artigo ele traz alguns episódios alguns cenários históricos que ajudam a identificar o processo de apagamento da memória da classe trabalhadora a partir do espaço urbano como por exemplo a partir do fechamento de fábricas mas ao mesmo tempo com episódios que podem remeter a luta pela uma forma de resistência né que pode ser representada pela luta pela reforma agrária tanto na Baixada Fluminense quanto em áreas da Zona Oeste da cidade e em casos de tombamento que são bem sucedidos na Zona Sul em prol da classe trabalhadora de operários mas ao mesmo tempo em casos de demolição de vilas para novos empreendimentos demolição de bairros operários e remoções da classe trabalhadora da Zona Sul da cidade um realocamento realocação da classe trabalhadora para as áreas periféricas da cidade e o artigo assim traz um questionamento a partir do conceito atual de classe trabalhadora das transformações da classe considerando a classe não somente principalmente no ideário do trabalhador industrial mas considerando as novas categorias que tem integrado a classe Olá pessoal eu me chamo Diego Dias sou doutorando em arquitetura pelo programa de pós-graduação em arquitetura da Universidade Federal do Rio de Janeiro e eu vou apresentar para vocês um pequeno resultado do que foi a minha dissertação de mestrado que eu defendi ano passado, 2019 no PROARC mesmo que eu trato sobre o conceito de estilo patrimônio na arquitetura brasileira pegando como estudo de caso a cidade de São João del Rey em Minas Gerais então o título do artigo é para um conceito de estilo patrimônio na arquitetura brasileira e eu inicio o artigo falando sobre a cidade de São João del Rey que foi uma cidade formada no século 18 a partir do deslocamento dos tropeiros que vinham para poder descobrir ouro no interior de Minas Gerais no deslocamento entre Ouro Preto e São Paulo Paraty então foi um ponto de parada onde se fixavam esses descobridores que iam galgando ouro no interior das minas e aí esse local de parada acabou se consolidando e se constituindo como uma vila e depois uma cidade essa foi a formação inicial de São João del Rey sempre no entorno imediato do Córrego do Lenheiro que é um rio que transpassa o centro da cidade e aí na minha pesquisa de dissertação que foca exatamente o centro histórico porque São João del Rey é uma cidade que foi tombada pelo IFAM em 1937 juntamente com Ouro Preto com Mariana com Diamantina e São João del Rey foi a primeira cidade a ser inscrita nos livros do tombo e na pesquisa eu identifiquei diversas edificações que no momento do tombamento de São João del Rey eram ecléticas e que depois passaram a ser um pseudo-colonial ao longo das décadas após o tombamento do IFAM toda a arquitetura eclética toda não né a grande parte da arquitetura eclética do centro tombado da cidade deixou de existir e no seu lugar foi consolidada uma arquitetura que imita a arquitetura do século XVIII né aquela arquitetura típica do período colonial que são aquelas casas simples sem ornamentação com telhados de telhas de barro janelas de madeira portas de madeira então se consolidou na cidade esse esse típico cenário que imita uma arquitetura que foi do século XVIII mas apenas em prol de se criar um centro histórico que fosse homogêneo que imitasse uma cidade completamente intocada pelo tempo preservada ali naquele século XVIII e na pesquisa ao longo da pesquisa da dissertação eu consegui identificar três fases como vocês vão poder notar no artigo eu separei três fases a primeira fase é a que eu chamo de exterminando o ecletismo que foi a fase onde se teve as maiores descaracterizações da arquitetura eclética em prol de se criar esse estilo patrimônio a segunda fase que é implementando o estilo patrimônio que foram novas edificações em terrenos vagos para essa arquitetura em estilo patrimônio não se passava mais pela demolição do ecletismo agora eram novas edificações em terrenos vagos e na terceira parte que eu trago a terceira fase da pesquisa é uma edificação que foi uma reforma que foi feita em 2002 é numa edificação modernista em que se pegou todas as características da arquitetura do período colonial e se desconfigurou toda essa fachada modernista colocando janelas de madeira um fiapim de T limitando um beiral então assim é como se o feitiço tivesse voltado contra o feiticeiro toda a arquitetura que era eclética que era modernista passou a ser não voltou passou a ser uma arquitetura colonial como se fosse o que o modernismo estava pregando em cima da arquitetura eclética quando fez aquelas modificações exterminando o ecletismo a partir de todo aquele discurso consolidado pelos arquitetos modernistas principalmente Lúcio Costa quando da criação do IFAM de que a arquitetura eclética não tinha valor então o que eu quis explicitar mesmo na pesquisa da dissertação é como que a atuação do IFAM nessas primeiras décadas década de 40 década de 50 ela foi muito pautada em acabar com a arquitetura eclética e consolidar a arquitetura que era a arquitetura principal para a nação que consolidava o estilo patrimônio eu acho que é isso e o artigo está bem interessante espero que vocês gostem obrigado e aí e aí e aí tchau